Oi gente, tudo bem com vocês? Sardes Aguiar chegando aqui para esse vídeo e eu quero trocar uma ideia com você, tá bom? Você que é novo, você que entrou agora no negócio OmniLife, seja muito bem-vindo, afinal de contas o seu sucesso é o sucesso do mundo, não é verdade? Porque muitas pessoas cuidando da saúde através do produto que você está indicando, do produto que você está compartilhando, então seja muito bem-vindo aqui no nosso canal, tá bom? Esse canal é criado e feito exatamente para você aprender muitas coisas aqui. E o tema desse vídeo hoje, eu quero trazer para você uma matemática feita na calculadora, como você pode crescer e se tornar possivelmente um, no mínimo, no mínimo um ouro supreme em um ano, no mínimo um ouro supreme em um ano, tá bom? Claro que nessa conta, nessa matemática, você pode se tornar um diamante em um ano, mas vamos trabalhar na ideia de no mínimo um ouro supreme. Sardes, mas quanto ganha um ouro supreme? Um ouro supreme ele ganha de 15 a 17 até 20 mil. Tem ouro supreme ganhando aí 20 mil por mês, porque tem um volume muito grande. Mas vamos trabalhar na ideia dos 15 mil? Imagina só você trabalhar um ano e chegar no final do ano e ter uma lucratividade de 15 mil reais por mês, aproximadamente, tá bom? Vem comigo, olha só. Eu, particularmente, o Sardes Aguiar, eu faço uma apresentação de negócios todas as terças-feiras, ou seja, uma por semana, tá bom? Então, no mês, nós estamos fazendo quatro apresentações por semana. Ainda é pouco, eu quero fazer mais, mas vamos trabalhar nessa ideia de quatro apresentações de negócios por semana? Combinado, vamos lá. Você que é novo, você que é empresário, você que está tendo dificuldade para poder colocar pessoas convidadas na sala, porque você só vai conseguir ganhar 15, 20, 30, 70, 80, 100, um milhão por mês nesse negócio de multinível, se você trazer convidados, trazer pessoas para conhecer o seu projeto, conhecer a oportunidade que você está desenvolvendo. Então, olha só que interessante, veja bem, se toda apresentação de negócio, eu como faço online apenas uma vez por semana, você pode estar fazendo, quem sabe, no presencial, mas eu estou trabalhando na ideia de uma vez por semana. Tem centro de negócio que faz três, quatro, cinco vezes por semana, tá bom? Eu estou dizendo do online. Portanto, preste muita atenção. Se toda reunião de negócio, você trazer três pessoas, três pessoas para essa reunião, olha só o que pode acontecer. Vem comigo. Imagina só, você convidou três pessoas para essa reunião. Então, três pessoas vezes quatro, porque são quatro e não por mês, vezes quatro, nós temos aqui um total de 12 pessoas apresentadas ao plano de negócio por mês. É pouco. Tá, é pouco. Tá, tudo, é pouco, mas, sabe, tem como eu acreditar desse jeito? É melhor você fazer isso do que você não fazer. E se frustrar querendo trazer 50, 200 e não consegue. Tá bom? Vem comigo, vamos lá para a matemática. 12 pessoas você apresentou o plano de negócio por mês. Tá bom? Por mês. Vamos lá. Se por acaso a matemática do multinível é 10% de certeza, né? 10% de recrutamento, 10% de pessoas que vai realmente começar a desenvolver esse negócio. Vamos multiplicar essas 12 pessoas dentro de um ano, que seria 12 meses, vamos lá? 12 vezes 12. Nós temos aqui 144 pessoas apresentadas dentro de um ano. Você apresentou 144 pessoas dentro de um ano. Sérgio, mas todas essas pessoas vão fazer o negócio? Não. Nem todas as pessoas vão fazer o negócio. Vão gostar, vão interessar, outros vão se cadastrar, vão consumir produto. Ah, ô, muito obrigado, tá tudo certo, eu preciso... Eu prefiro vir aqui, trabalhar um CLT, né? Ter um horário para chegar em casa, ter um horário para sair de casa, ter um horário para trabalhar, ser subordinado a alguém. Exatamente, tem que estar tudo certo. Já é um problema e uma decisão dessas pessoas, tá certo? Mas vem comigo. Qual que é a ideia? Qual que é as taxas de retenção para fazer esse negócio? No multinível, né, é 10%. Tudo bem que na OmniLife hoje, graças a Deus, está mais de 10%. Está 10, 15, 20% em torno, de 15 a 20%. Mas vamos trabalhar na ideia do mínimo, tá certo? Eu trabalhei na ideia do mínimo, desde a apresentação de negócio. Fazer a apresentação de negócio online uma vez por semana é o mínimo. E trazer três pessoas cada reunião é o mínimo, tá? E você crescer a retenção aí de 10% também é mínimo. Vamos comigo, vem comigo. 144 pessoas, eu vou agora trazer o quê? Vezes 10%, 10%. Eu tenho 14 pessoas. 14 pessoas que estão fazendo esse negócio com você. Isso é, pessoas que você apresentou, que você trouxe, que você cadastrou, que você vai dar um suporte. Três, é, 14 pessoas. Sardes, mas essas 14 pessoas vai ser um líder nesse negócio? Vai disparar? Vai ser igual eu? Vai ser melhor que eu? Porque eu, Sardes Aguiar, busco pessoas iguais ou melhores que eu. Eu espero que você também busque pessoas iguais ou melhores que você. De preferência que seja melhor que você. Porque quando eu encontro pessoas melhores que eu, automaticamente eu me impulsiono a fazer um pouco mais. E isso, ó, só te dá dinheiro, só te dá lucratividade. Vem comigo pra calculadora. Aqui nós temos 14 pessoas, né? Que você segurou que tá fazendo esse negócio, que é 10% da tudo aquilo que você apresentou. Vamos lá? Imagina se essas 14 pessoas estivessem fazendo um negócio com você. O que que tava acontecendo contigo? Você seria aí, quem sabe, um diamante elite dentro de um ano com esse volume, com esse crescimento, etc. Mas vamos trazer aqui, pelo menos Sardes, pelo menos a metade desse povo. Vamos lá? Vamos dividir então por dois? A metade? Vamos dizer que somente 7 pessoas estão fazendo esse negócio acontecer com você. Quem são essas pessoas que estão fazendo acontecer com você? As pessoas que estão envolvidas no treinamento. As pessoas que estão trazendo mais 3, 4 pessoas por reunião. As pessoas que estão comprando, vendendo produto, compartilhando, dando suporte, apresentando depoimentos. Essas pessoas que estão realmente, que entender o plano de negócio, que entender o projeto OmniLife. Aí vem comigo, você tem 7 pessoas fazendo isso com você. Querido, preste atenção. Pra você ser um diamante, um diamante premier na OmniLife, você precisa de 5 líderes. Nós temos 7 aqui na calculadora. Você precisa de 5 líderes. 5 linhas de líderes. 5 linhas de líderes pra poder você qualificar em um diamante. Ou seja, essas 5 linhas trabalhando, você vai ter prata supreme, você vai ter ouro premier, você vai ter ouro elite. E assim sucessivamente, porque elas estão trabalhando pra se qualificar também. Imagina as pessoas que você trabalhou no primeiro, segundo, primeiro e segundo, terceiro mês. Sem dúvida nenhuma, se ela estiver fazendo o que tem de ser feito, ela será nesse momento aqui, no final do ano, no mínimo, um ouro elite. Um ouro premier, ouro elite. E quantos pratas você já tem? Uns 3 pratas, por exemplo. Imagina você com 2 ouro e 3 pratas. Você se torna o que? Um diamante nessa empresa. Eu trabalhei na ideia de você entender que, no mínimo, um ouro supreme, que é quase um diamante. Mas um ouro supreme ganha em torno de uns 15 mil. Vamos pensar em 15 mil? Mas um diamante, Sardes, ganha quanto? Um diamante, o cheque dele, quando ele tem 5 linhas trabalhando forte, juntamente com esse líder, é em torno de 22 a 25 mil reais por mês. Você entendeu que, com você fazendo o mínimo, você também consegue chegar no seu objetivo? Mas sabe qual é o problema das pessoas? E talvez seja o seu problema? É a constância. É a constância que você precisa ter para desenvolver esse trabalho. Às vezes você não tem a constância esperada. Talvez você não tenha a constância desejada. Talvez você não tenha o foco que você gostaria de ter. Por talvez, sei lá, algumas crenças limitantes, alguma coisa que distrai. Então eu te convido, você que está tentando e acredita nesse projeto Homem Life, você precisa acreditar o seguinte. Eu acredito nos produtos, eu acredito em mim, eu acredito nessa empresa e o meu objetivo é crescer. Sabe o que você precisa fazer? Você precisa focar, meu irmão. Focar 100% nesse projeto. Focar 100% nesse negócio. É persistir. Ah não, não quero, tudo bem, eu tenho um próximo. Quantas pessoas nesse Brasil que precisa conhecer e quantas pessoas nesse Brasil que tem capacidade para ser o futuro diamante desse Brasil? A pergunta é, você está buscando só bronze ativo ou você está buscando líderes, diamantes? Eu estou buscando líderes e diamantes nesse projeto. Tá bom? Então veja bem, estamos trabalhando aqui nesse vídeo apenas, no mínimo. Eu comecei apenas com 4 reuniões mensais. Nós tendo aí aproximadamente 3 pessoas por reuniões. E no final de tudo, 10% de cadastro e a metade fazendo o negócio te dá 7 linhas de pessoas trabalhando. Só lembrando que com 5 linhas você é um diamante. Imagina, você sair do zero e daqui 12 meses você está ganhando um cheque de até 25 mil reais por mês. Fora bônus, você já ganhou no meio do caminho e tudo isso. Então querido, eu resolvi fazer essa matemática para você entender isso aqui. Não se desespere quando alguém diga não. Não se desespere, mas coloque um foco, uma constância. Opa, amanhã tem reunião. Por exemplo, hoje, terça-feira, eu estou gravando esse vídeo na terça-feira. Eu tenho apresentação de oportunidade. Qual que é a minha ideia? É motivar você a falar com todas as pessoas. Oferece, porque isso é muito importante você entender. Tá bom? Tamo junto. Até depois do fim. Sérgio Zaguiar, diamante, homem de life, Florianópolis para o mundo. Grande abraço. Tchau, tchau.